Música Dança, comida atípica ucraniana e oficinas de artesanato marcaram o Slava Ucraine. Ao longo do ano, dez municípios do estado recebem este projeto cultural. A União da Vitória, cidade polo do sul do Paraná, foi escolhida para encerrar a série de eventos. O município e as comunidades ucranianas que recebem a festa também contribuem para a sua realização. Música O Slava Ucraine foi aprovado pelo PROFIS, projeto estadual que estimula e incentiva a cultura do estado do Paraná. O evento é organizado pelo Kalena, que completa 50 anos em 2019. O grupo é formado por mais de 150 pessoas de todas as idades. A maioria dos integrantes são descendentes de ucranianos e juntos mantêm vivas as tradições de seus antepassados. Música Vai ficar para sempre essa lembrança de, nos 50 anos do grupo, nós passamos por dez cidades da nossa região, levando cultura, motivando as pessoas, dizendo para elas que é importante valorizar e preservar a cultura ucraniana, que isso tem valor e que isso nos pertence. Música 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 Música